Eu me chamo Daniel, meu nome é Gustavo, a gente faz xixi no banho, mas separado, bem separado. A gente estuda biologia, a gente estuda biologia, então a gente faz bastante coisa pelo meio ambiente. Sempre está colaborando para a mata. É, separamos o lixo orgânico do lixo reciclável, fazemos composteiro em casa para as próprias plantinhas. Acho que já é uma pequena ação.